Surpresa, motherfucker! Deixa o louco nesse rabo. Ai, ai, que desista, cara! Amorante, amigo! Foda-se, 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 foda-se... Lançamentos de Play 4 a partir de R$80,00 e de Xbox One a partir de R$90,00. Link na descrição. Fala, meus... Puto! Aqui temos pra vocês, eu, o SMzinho, o Vodacora Catrinho do Blood Fucking Body. Então, meus putos, antes de começar a jogatina, deixa eu botar o telefone aqui no Silenciation. Então, vamos dar um pau no cã dos aniversários antes, então a galera que tá como? Ficando com o oco mais velho. Então, deixa eu ver aqui, deixa eu só abrir o bagulho aqui pra ficar zoeiro. Então, um pau no cã do... Caralho, peraí, deixa eu ver aqui, agora foi. Um pau no cã do Rafael Madureira. Matheus, tome jeito e para de oferecer a bunda pro cachorro quente, amigo. Ele faz aniversário dia 28 de janeiro, um pau no cã do Breno. Deixa de frescura e compre logo o Xbox One. A pedido do Pablo, ele faz aniversário dia 28 de janeiro. Um pau no cã do Pedro Henrique PH. Um abraço pra você, amiga. Ele faz aniversário dia 29 de janeiro. Um pau no cã da galera nervosa, aquela galera que tá como salivante, amiga. Zueira, hein? Então, um pau no cã do Kuai Augusto. Um pau no cã do Vinicius César. Do Vinicius Leal. Não sei quando é que eu vi César, velho. O Vinicius Leal, que largou o emprego pra relaxar. Um pau no cã da Jennifer Aguiar. A pedido do Rodrigo Souza. E um recado. Vou fazer um oco no seu rabo. Um pau no cã do Hugo Ramos. Melhora da Depré. E esquece a Tainá. Um pau no cã do Eric Nicolau. A pedido do Henrique Freire. E deixe de foder no mato e paga o motel pras vagabas. Um pau no cã do João Lucas, conhecido como JL. O cu de pisca-pisca. Um pau no cã do Frigideira. A pedido do Rafael Junqueira. Um pau no cã do Sidney. Por essa cara de chupador de limão que ele tem. A pedido do Alexandre. Um pau no cã do Paulo Rangel. A pedido do Alucard 20. Um pau no cã do Diego Mariano. E um pau no cã do Rafael Teotônio. Que me forneceu o Resident Evil Zero pela Steam. É nóis, amigo. Valeu mesmo. O cara chegou na moral pra mim. Viu a live lá e falou. Pô, vou dar o Resident Evil pra esse imbecil aí. E pau no cã do SMzinho. Ele falou mesmo assim. É assim mesmo. É nóis, amigo. Tamo junto. Então, eu estou abrindo. Vamos começar. Vamos botar pro Cálice da Rainha. Eu comprei um Cormarkin novo. Não sei se vai ficar bom. Porque é a primeira vez que eu estou testando. Fiz uns ajustezinhos na câmera e tal. Espero que saia bem. E eu estou ouvindo a banda chamada... Espero que vocês tenham entendido a referência. Então, é uma banda chamada Immortal. Aposto que todo mundo deve conhecer. Lógico, né? Immortal é... Immortal. É foda pra caralho. É uma banda de Black Metal das antigas. Do Abarth. E o bagulho é sinistro. O instrumental dos caras é pesado. E é bom pra caralho. Então, acho que não precisa de mais introduções. Todo mundo já conhece. Estava a fim de ouvir Immortal. Muito tempo que eu não ouvia. E vamos embora, amigos. Então, de acordo com a referência, eu ia fazer uns comentários. Mas deixa pra lá. Vamos deixar o rapaz pra lá. Cada um com as suas viadades. Cada um com as suas merdas. E ele que se foda. E o meu pau cresça. E é isso aí. Tamo na correria aqui, amigo. Vamos matar o boss. Vamos primeiro... Pra poder chegar na rainha. Eu não sei o que é que tá havendo aqui nessa fuleiragem. Mas tem um corpo aqui. A gente pega o item. É conhecimento louco. É maravilha. Caralho. Quase o item aqui. Filho da puta, doido. Vai, amigo. Passa vazado. Não brinca não. Não brinca não com os caras tão zoeiro. Pega essa merda aqui. Pega essa porra, viado. Isso. Hangfrio 12. Gostou desse lugar, amigo. Com nada não, mas... Mesmo ele sendo uma merda, ele tá bem. Olha só. Tem um bagulho aqui, ó. Sobe nessa merda. O galera tá com protestão de bolada. Pô, amigo. Mofo da tumba. Zoeiro todo. Deixa o bicho aí. Deixa o bicho aí. Deixa o bicho louco. Não vou pegar aquele item lá, não. Porque o bagulho lá aparenta ser zoeiro. Naquelas partes ali, deve tá foda. Então... Opa, ali tá ruim. Ali tem um... A morte do minério. Caralho. O cara tá aqui relaxando. Trabalhando e relaxando. O aranha é fodeu, amigo. Tem que ter aranha? É foda. Tem que ter aranque no fobia. Pra jogar Bloodborne é uma merda, velho. Bloodborne é um jogo filho da puta pra caralho. Deixa eu vir aqui. Que geralmente é aqui que tem a alavanquinha do amor, tá ligado? Você vem cá, ó. Escorpião. Escorpião rei. Ó o gabiru, amigo. Aqui, ó. O cara vem só na marotagem. Opa. Vaza, 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 vaza. Pega o item. Isso aí. Fazer o mesmo procedimento que o brother aí, ó. Só que nesse procedimento, quem tomou no cu fui eu. Quem tomou no cu fui eu. Deixa eu abaixar o som do jogo, amigo. Tranquilão, amigo. Agora o bagulho tá fluindo. Eu estou aí pra ver se eu consigo melhorar a minha... Vou tentar melhorar a minha imagem da webcam pra vocês me verem mais bonito. Pô, filho da puta. Eu queria aquela música lá, velho. Não, não, não. Volta, 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 filha da puta. Volta, volta aqui, ó. Beyond the North Waves. Essa música é foda pra caralho. Tentar melhorar a qualidade da cam, amigos, pra melhorar o bagulho e ficar como? Sinistroso. Bom, ali eu já peguei o mofo da tumba, que era o necessário. Então agora eu já posso prosseguir. Eu não entendi. Pera aí. É pra ir pra onde? Eu vim de lá. É, eu vim dali e tem que vir pra cá. É isso aí, filho. Sem estresse, hein. Sem se perder. Usa aí a tocha. E vai na correria, baby. Bom, o boss é ali. A gente tem que tomar no cu pra poder saber como é que é, onde é que tá a alavanca. Eu vi que tinha um item por aqui, doido. Ah, roubaram ele aqui. Maravilha, baby. Corre, amigo, corre, amigo. Vem pra cá, isso. Felicidade. Fala, amigo. Não teve vídeo ontem. Que seria... O ontem é o hoje do que eu tô gravando. Que no caso, o ontem é o hoje do amanhã. E é mais ou menos isso. E é um mindfuck do caralho. Porque eu tive visita em casa. Aí se apossaram no meu quarto, tá ligado? Então não tive como gravar e etc e tal. Mas... Tamo aí. Eu vou tentar pegar o final de semana. Pra tentar fazer vídeo pra caralho. Pra tentar suprir a época do carnaval. Eu não sei porque eu tô rodando que nem um peru. Porque eu poderia ter caído aqui, ó. Mas aqui é perigoso. Se eu cair, eu morro. Pra tentar evitar aquele acúmulo de sal, tá ligado? Porque é três dias, velho. Três ou quatro dias sem... Sem me andar o pênis da galera. A galera fica como? Aglomerada. Bora, mano. Quero chegar logo no boss. Quero matar esse filho da puta. Ele não pula aqui, velho. Ainda bem que não pegou. Ainda bem que o alambrado salvou a gente. E agora eu me perdi. Não sei nem onde é que eu tô. Que massa, né, velho. Agora aqui... Você cai e você morre. Lógico, né? Porque a queda aqui é alta pra caralho. Não, deixa a merda pra lá. Não tem porta aqui. Então volta. Volta, volta, filho. Volta. Eu fiz merda. Eu fiz merda. Não tem nada que preste aqui dentro. Tem que ter outro lugar. Tem que ter outro caminho. Caralho. Eu acho massa quando o caminho é... É... É uma... É uma reta só, tá ligado? Porque, porra, me ajuda pra caralho, velho. Não fica correndo com nem imbecil no meio de um mapa. Deve ser ali, velho. É, eu... Bem provável que seja ali. Porque aqui é o boy. Eu vim dali. Porra, eu tenho que andar, velho. Isso é uma porra mesmo. Tomar no cu. Bom. Tenho que explorar aquela merda mesmo. É o jeito. Não sei se é que eu tô tranquilão. Cadê, velho? Pô, eu tenho que achar uma maneira de cair aqui, velho. Rapaz, eu vou pular aqui mesmo. Eu tô achando que eu vou ter que pular aqui. Eu vou pular em cima de uma árvore da queda. Vou pelo menos amaltecer a queda, velho. Se não amaltecer a queda, foda-se. Eu morro. E... Não tô nem aí. Eu volto. Bom, faria bem ali mesmo. Não tem parede. Não tem porra nenhuma aqui, ó. Não tem construção nem nada. É foda. É uma merda, velho. É o caralho mesmo, bicho. E aí? Tem uma árvore ali. Eu vi uma entradinha que tem uma árvorezinha marota, velho. Que dá pra você cair. Bom, aqui é a portinha que eu vi. É lógico, né? Eu vim daqui. Opa, eu vim daqui não, hein? Não tem esse lugar aqui, não. Agora o caminho se abriu, amigo. Abre-te, sésamo. Abre-te, fucking. Vamos dar mais uma rodeia aqui. Pra ver o que é que tem. Aqui vai ter um item especial. Mas não tem porra nenhuma. Nem baú, velho. Aqui é o lugar do desespero. Pronto. Pô, amigo. Quebra essa merda aqui. Vai, não vai. Opa! Não, não vai pegar o pai, não. Tem um cara ali muito louco. Volta, vai embora. Vaza, filho. Vem pra cá. Fudeu. Quase que eu morro também. É, do caralho. Caralho, esse jardim, velho. É o pior lugar do mundo. Por que é que tem cachorro? Tem gente gorda. Tem dinossauro. Tem um caralho, meu irmão. Olha aí. O Godo já me viu. Já ficou bolado. Já não posso pegar o item aqui. O cachorro tá louco aqui já. Já passei vazado. Eu quero só alavanca. Caralho do céu. Vaza, filho. Vaza, filho da puta. Alavanca tá ali. Caralho, morri. Eu não vou morrer, não. Eu não vou morrer, não. Quem morreu é os imbecil. Isso aí. Não. Filho da puta. Quem mandou fazer o sinal, velho? Porra, vai tomar no cu o trabalho do caralho pra chegar aí. Aí ainda tem um arrombado. Tem que ter um filho de rapariga pra botar um aviso. Enfrenta a interaction, velho. O cara tem que ser um filho de uma puta. Um cara desse merece um estupro, velho. Tomar no cu. Foda, né, velho? Trabalheira da porra. Ainda tem lá o gol do Kimbola, que nem imbecil. E eu me fudendo. Se fudeu, rapaz. Deixa eu vir pela direita. Que pela direita eu acho que é o caminho mais curto. Rapaz, eu acho que a minha cana deve estar uma saturação do caralho, velho. Acho que eu vou ter que voltar aos padrões que estavam antes. Se essa porra vai sair boa, é o mais bom. Como é um teste. Deixa essa merda assim mesmo. Bom, o caminho a gente já sabe. Não tem mistério. Só tem solução. Bora, amigo. Tem que ir e voltar. É uma pedra de corno do caralho. Sente o peso não, porra. Isso. Dá um tapa aqui pra dizer que quem manda é a gente. E vaza. Rapaz, eu tô achando que eu vou pular aqui, velho. Aqui tá mais rentável. Pronto, maravilha. Não tem mob. Deixa o bicho aí. Deixa o bicho tranquilo. Sem estresse. E aí, me perdi. Não, me perdi não. Me achei. Eu me acho com facilidade, amigo. Pelo menos não vai ter cachorro correndo pra cima de mim. Agora vai ter gabiru pra caralho, né? É. Vai ter gabiru e o satanás. O gold já tá ali. O zoeiro todo. Vaza, vaza, filho da puta. Caralho, o HP que o cabo atirou, velho. Filho da puta. O gordo. O gordo é um miserável. Sou foda, sou foda. Não brinca, não. Pode matar agora. Faça o que você quiser. A porta abriu. O boy vai morrer. Maravilha. Pô, mas os caras botaram o caminho a pé aqui, amigo. Tomar no cu. Olha o rato ali, muito louco. Botaram o caminho como? Daquele jeito. Você chega e tem que correr. Se matar um por um, o gordo vem enrolando como imbecil. No fast roll ainda, amigo. No fast roll. Cada um usa a sua deficiência como pode. Tem gente que usa a sua deficiência pra fazer música. Entenderam a referência, amigo? Tá foda, tá foda. Dou pro sentido do caralho. Mas deixa pra lá. Vamos deixar pra lá, amigo. Uma portinha do amor. Não sei o que que tem por aqui. Eu acho massa quando essas portas que é rápido, velho. O cara vai lá e volta. Não tem entrada. O cara vai lá, vê o item, pega e vai embora. Acabou. Não tem... A finalidade é isso mesmo, velho. Pegar o item. Olha o gabiru aqui, amigo. Tem um negócio ali. É foda, velho. Eu já tô com preguiça de explorar. Eu quero matar logo o boss. Eita! Caralho. Tem coisa ruim aqui, ó. O cara percebe logo, velho. Aqui é o poço sem fundo, amigo. Brincar não! Tomei no cu! Tomei não! Tô vivo! O importante é a saúde. Saúde tá massa. Ainda tem uma armadilha ali pra gente se fuder, ó. Maravilha do caralho. O cara já chega como? Se o cara não for ligado na zoeira, já leva aquele hit aqui, ó. Bom, aqui já peguei. Bom, agora a bola aqui não tem estresse, não. Aliás, eu não sei nem por que eu tô fazendo isso. Porque, tipo, eu tô pegando item. Caralho, amigo! Não pode! Tipo, eu tô pegando item à toa, né? Porque eu não vou mais fazer dungeon. Pra mim, finalizou. Eu só vou matar o Lawrence mesmo. Terminar essa dungeon da rainha. Matar o Lawrence. Mas... Sei lá, serve a título de conhecimento. Quem precisar, quem quiser ver essa merda aí. Onde é que tá as coisas e vê. Foda-se. Ritual do Sangue 5 tá com força aqui, amigo. Fire Paper. Sangue frio. Bom, eu vou morrer. Pra não ter que tá usando tanto HP assim. Cadê o imbecil? É, pra cá mesmo. Já pra dar respawn na parada. 7k de arma não... Não vai fazer diferença nenhuma, não. Irmão, essas porra é tudo raciado com cachorro, é, véi? Mas que porra de escorpião é esse, véi? Olha que merda. Com focinho de cachorro. Mandíbula de aranha. E a câmera tá saturada pra caralho. Eu tirei o nível de branco. E tá, tá zoeiro ali, ó. Quero ver na hora da edição essa porra. Quero ver como é que é, amigo. Isso aí, ó. Porra, amigo. O bicho ali já tá como? Cagando, cagando o cenário, ó. Já dá poison essa merda. Deixa eu botar as duas mãos aqui. Porque eu tô sentindo que... Deixa eu sair daqui de perto. Isso. Dá na cabeça, amigo. Pra machucar o menino. Caralho, o caba tá me imprensando, amigo. Isso. Bate cá. Pra deixar ele zoeiro. Opa, ele bateu no pai. Bateu no pai. Dá um descendo. Pra magoá-lo. Pronto, já sabe como é que é o moveset. Já volta pra lá. O foda com a HP dele é um pouco alto, né? Meu dano é uma merda. Então, unir útil ao miserável. É só calar no oco. Colou no oco, pai tá zoeiro. Calma, me calma. O que é o PR é esse? Caralho do céu, amigo. Relaxa aí, filho. Isso. Deixa eu usar um HPzinho aqui. Pra ficar no clima. Rapaz. Essa aí, amigo. Ninguém esperava, não. Essa aí foi segredo. O cara usou o checkmate logo no começo, filho. Caralho, vai ser chato pra caceta esse boss, velho. Tomar no cu. Só em ver o HP desse imbecil já me deixa agoniado, velho. Eu já fico querendo spamar logo pra acabar esse HP. Calma, 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 filho. Relaxa aí. Ó pra ir essa amunzada que ele dá, velho. Capeta do céu, amigo. Tem que... Tem que girar na outro lugar. O cara nem cabeça tem. Ele já tá fazendo com uma doideira dessa, mas se ele não tivesse. Sai daí, viado. Sai daí, caralho. Meu irmão, não brinca com isso, não, velho. Filho da puta. Ele não sabe onde é que eu tô, não, ó. Sabe? Capeta, velho. Essa mãozinha que ele tem. Isso. Ah, eu tô perdendo o time. Eu tô perdendo o time. Relaxa. Dá um tiro nele pra ele saber quem é que manda. Ô, filho. 300 de dano é uma maravilha. Caralho. Eu tenho que tirar o lock. Tenho que tirar o lock, velho. Tenho que jogar sem lock nesse bicho. Sai daí, viado. Sai daí, viado. Sai daí. Sai daí. Bota o lock só aqui, ó. Caralho, tá me esmurrando, filho. Vaza, vaza. Bom, pelo menos o dano do... Da minha pistoleca tá zoeira pra caralho, velho. Isso aí, ó. Caralho, essa pisada aqui não... O pai não preveu. O pai não preveu. Rapaz, essa... O bicho tem uma mãozada muito louca, bicho. Tomar no cu. Ih, amigo. Vai, vai. Pelo menos dá um tapa na cabeça. Não dá. Rapaz, eu tenho que adotar essa estratégia logo de cedo, velho. É isso aí. É isso aí. Vai pro oco. Quando ele bater, entra... Entra nele. E o HP vai acabar, filho. Rapaz, pegou na beira do ovo, mas não pegou no... Não deu dano. Tomar no oco. Tô sem HP, amigo. Fudeu. O cara não para de me seguir, não. Vai tomar no cu, meu irmão. Eita, quequita. Caralho, velho. De longe o cabal tá pegando. Eu tenho que realmente ir para as costas dele, porra. Não... Eu não posso... Ah! Caralho. Os últimos dois HP. Quando ele terminar a sequência dele, é a hora que eu meto o bicho. Eu acho mais fácil eu bater com a espada normal, velho. Sem ser o dano do L2. Mas também esse braço ter se arrombado. Foda o esquema do cara todinho. Eu botei um braço na cara do caralho. Parece mais o Luffy do One Piece. Sai de aí, filho. Sai de aí, filho. Fica... Fica só zoeiro. Fica só rateiro. Não, tem que bater nele. Tem que bater nele. Não pode brincar, não, filho. Se o pessoal vai parar dentro e jogar sem lock, é uma desgraça, velho. Tomei no cu. Tomei no cu. Tomei no cu. Isso. Vaza daí. Quem é esse cara? Esse cara é um mito. Bom... Viu só, né? Pai desenrolou o esquema. O esquema tá feito. Boss tá morto. Já era, já era, já era. Agora só... Só com... Acreditar nas minhas habilidades. Acreditar no coração das cartas. Eita, filho da puta. Caralho, não pegou. Isso é foda. Tu não pode derrotar dano, não, amigo. Tu tem que botar pra foder, filho. Caralho, 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 caralho. Volta, 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 porra. Sai daí, amigo. Isso aí. Já quando ele fica nesses avanços muito louco, foda. Esse braço dele tem uma loucura nesse braço dele, que é a peste serena, filho. Perdi o time, perdi o time. Tomei no cu. HP sempre cheio, porque vai e não vai. É um hit aqui muito louco, olha o que ele dá, velho. Olha só. Ele bate com a mãozinha, meu irmão. Quando tá aterrissando, porra. O cara tá batendo todo jeito agora. Tá parecendo uma puta. Tá. O som dessa música eu vou, hein. Tyrant. Essa música é foda pra caralho. Pô, amigo. Eu não posso querer spamar essa porra. Ele tá louco. Caralho. Ele tá diferente da última vez, velho. Olha pra isso, velho. Eu acho que ele vai fazer uma coisa, ele vai fazer outra. Tomar no cu, meu irmão. Pronto. Agora... Agora tá... Tá mil graus. Isso. Machuca o bichinho. Machuca o menino. Deixa ele ficar zoeiro aí, ó. Caralho. Ele dá um avanço, velho. Não pode vacilar com ele. Isso. Eu acho que ele faz isso aqui, ó. Isso não. Quando ele vai invocar os poderes do além. Isso aqui, ó. Isso. Aí eu vou lá. Vou pras costas, filho. Isso. Não. Vaza, 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 filho. Eu não sei o que ele vai fazer. Mas bate. É alguma coisa ruim. Ele vai explodir. Eu tô achando que ele vai explodir. Caralho. Ele... É impressa... Não. Ele não fez, não. Pensei que ele tinha... Ele tinha usado o HP, velho. Caralho. Eu tô agachando tudo, porra. Rapaz, essa aterrissagem que eu acho... Que eu acho desnecessário apanhar nisso aí, velho. Sério mesmo. Uh, amiga. Amiga. Ai, não. Fudeu, fudeu. Capeta, ele dá dois pulos. E ainda no chão apanho, hein? O carro é bem. O carro é bem. É na mentira o bicho é desenrolado. É isso aí. Eu tô perdendo o time. Já comecei a me desesperar. Já comecei a fazer merda. É isso aí, ó. Tô afobado. Tô afobado. É foda. Eu mesmo sei. Eu mesmo sei que eu sou burro pra caralho. Eu mesmo sei que eu sou burro pra caralho. Vamo lá, meu irmão. Vamo lá, vamo lá. Na calma. Na sorrateira. Sorrateiro, sorrateiro. Sussa game. Isso. Rapaz, ele volta, meu irmão. Isso que me deixa mais bolado. É que ele volta. Ele não permanece. Vaza daí. Caralho. Ó a distância que o cara tava. Ó a distância que pegou em mim, véi. Aí também é o escrúpulo do jogo. O cúmulo da putaria. Eu não sei nem se é o escrúpulo, mas foda-se. Na moral. Essa bateria rápida pra caralho. Com a guitarra acompanhando. É o que me faz gostar da porra do black metal, véi. Vai se fuder, meu irmão. Aquele som nervoso. Isso. Ele bate e você... Você em qualquer canto. Você pode tá no cu do bicho. Mas você é a pãe porque o cara é um imbecil. Isso. Ele é meio imbecil. Ele é meio cego. Então ele não... Ele não sabe onde é que... Ele não sabe onde é que eu tô. Tira o lock. Tira o lock, véi. Jogar de lock não... Sai, viado. Ele não... Não fica... Não fica imbecil no jogo não, porra. Capeta. Olha pra isso, véi. Foda. Acaba com a mão desse tamanho. Pra quê, porra? Olha a cara de cu do caralho. Cu partido. Eu achei a malícia. E eu não consigo fazê-la. Isso é uma das coisas que me deixa puto. Sério mesmo, véi. Porque eu sei como matar, mas eu não consigo. Porque em certo momento, bate alguma loucura de deficiência em mim que... Que foda. Não dá pra matar, véi. Eu não sou que nem as pessoas normais que vão lá, descobrem a primeira vez e matam o bicho, véi. Não, eu tenho que tomar no cu. O boss tem que fazer loucura. Loucura. Tranquilhão. O bicho deu uma caidinha. Ele tá meio boladão. Bate no bracete. Sai daí, filho. Caralho, eu tô nem levantando. O carro bate em mim, véi. Pera aí, filho da puta. Eu tô na posição de conforto. Toma no cu aí, nesse braço aí. Caralho. Eu tô passando. Eu tô correndo. Eu ainda tô no meio da correria, véi. Olha só. Ele vai pegar em mim. Ele vai pegar em mim, véi. Quase pega. É foda. Caralho, ele bateu com o cu. Até com o cu, cara. Bate, véi. Não dá tempo de desviar. O cara dá a bicuda logo. O bicho é ligeiro, véi. Ligeiro pra caralho. Rapaz, eu tô querendo apertar o botão, mas não consigo, véi. Vou ficar no lateral dele. Vou ficar no lateral. É o melhor lugar que tem. Mas desse jeito eu não consigo desviar do pisão. Nem da porra do abraço dele, de urso. Fudeu. Eu não entendi esse agora, mas deixa pra lá. Usa aí. HP cheio, filho. Vai, usa aí essa merda aí. Rapaz. Ele mira no que viu e bate no que não viu. É foda, né, véi? E eu uso o HP e ele bateu junto. Ou seja, caguei e limpei o cu com a merda. Foda, véi. Ele arrasta a mão e bate em mim. Sai, sai, sai. Não pode bater duas vezes, não, filho. Aprenda essa porra dessa lição, caralho. Meu irmão, véi. Eu tô longe pra caralho e o caba consegue me acertar, véi. Eu não sei o que é isso aqui, mas... Deixa pra lá. Meu irmão. Porra! Eu tô perdendo o time do caralho agora, véi. Eu tô... Eu tô ficando burro. Eu tô ficando burro. Malucu. Agora faz foda. Parecia menino de maternal jogando. Eu fui pra cima do rito do cara, véi. Não, filho. Calma, calma, calma. Capeta do céu! A distância que eu tava, véi. A distância que eu tava. Essa porra é uma mole no braço dele. Capeta do céu! A distância que eu tava, véi. A distância que eu tava, véi. Essa porra é uma mole no braço dele. O caba começou a satanizar. A mentira começou. Começou uma merda. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai, usa de novo Invoca os seus poderes Isso, bata no oco dele Bota pra fuder, amigo Rapaz, o cara me pega, meu irmão Você pode estar na casa do inferno, filho da puta Ainda bate no cara, velho Vai se fuder Samundel é um inferno na terra Rapaz, eu estou desviando, filho da puta Me pega longe e desviando Ainda Caralho, eu estou longe, meu irmão Vai tomar no cu Olha pra isso, de novo, velho De novo Ele pega na ponta da unha Vem pra cá, vem pra cá, filho Segue o fluxo Capaz Capeta, do lado Do lado, velho Do lado o braço dele não pega, não Não é pra pegar, amigo Não é pra pegar Não é pra pegar Caralho, ele enlouqueceu De novo, ele está pegando Ele está batendo pra caralho Eu não sei o que é isso, velho Mas eu dou lapada Foda-se Pode ser o inferno Usa um HP aí, amigo Pra ficar zoeiro Caralho, ele virou Virou uma cobra agora Virou uma aranha, hein Uma aranha não Virou uma capeta do céu Ele agora enxerga, amigo Eu agora tomei no cu Pô, filho Relaxa aí Relaxa aí Não Caralho Perdi o time Não pode Não pode perder time Não pode fazer merda Eu faço merda Eu faço merda Olha o HP que eu tirei do bicho Tá foda Não muda nada Ele quer se apoder Se a cabeça ou não Ele só fica louco No momento aí E que só Mais nada E eu que nem imbecil Morrendo pra caralho Um bicho desse aí Um bicho bosta desse Não é foda Ó pra isso Opa, não pegou não É Vamos lá. Caralho, perdi o time. Não posso perder o time, velho. Puta que pariu. Pegou. Caralho, ele está recuando. Não é para fazer isso, amigo. Para quê? Já pegou em mim, velho. Essa merda nunca pegou aqui. Bate. Sai daí, amigo. Sai daí. Sai que ele enlouqueceu. Opa. Opa. Pegar dele do malandro, hein. Isso, o HP cheio, filho. Eu odeio essa mão desse cara. O cara está usando a cobrinha agora, filho. Olha para isso. O cara está usando o ataque do Snake, filho. Está foda, está foda, está foda. Volta, 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 volta. Usa o HP. Fica bem para caralho. Eu não sei mal o que nem o que está acontecendo na minha tela, velho. Puta que pariu. Eu estou apanhando, velho. Eu não posso apanhar. Eu não posso tomar pisão. Caralho. Eu estou fazendo merda para caralho. E é muita merda, velho. É muita merda. Porque eu estou botando do lado. Eu estou desvindo para o lado. Na lateral, eu estou apanhando. Na frente, eu estou apanhando. Na casa do satanás, eu estou apanhando. Está foda. Você apanha onde quer que você vá. Não adianta. Esse boss é um filho de uma puta. Ah. Porra, está tão bem. Fazendo o procedimento padrão. A linha estava marota. E agora está uma merda. Não adianta. Sai, sai, filho. Sai, fi merda. Sai, fi merda. Sai, fi merda. Sai, fi merda. Porra, eu não sei que porra é essa não. Porque eu não consigo desviar do pisão, velho. Do pisão. Eu não estou desviando nenhum, porra. Nenhum. Eu aperto do talho demais, essa porra. Eu não estou desviando nenhum, porra. Eu não estou desviando nenhum, porra. Não pegou, filho. Não pegou, não pegou, não pegou. Caralho. Eu não estou desviando nenhum, filho. Eu não estou desviando nenhum, filho. Caralho, de novo. Está vendo, está vendo, velho. Não dá tempo. Não dá tempo. Tchau. Vai. Rapaz, olha, olha pra isso, porra, não dá, não dá, vai, não dá, não dá, vai tomar no cu, porra! Porra, mas que braço do caralho é esse? Essa parada aí tá mentindo com força, vai se foder. Se gostou, dá aquele like e se inscreva na zoeira, se não gostou, pau no teu cu. Vídeos diários às 10 da manhã, isso se a net deixar. Baixem e instale nossa extensão do Chrome, assim você fica notificado na moral e curtam as páginas e entrem nos grupos, deixem de viadagem. Agora pra matar essa merda vai ser foda, bicho bugado do caralho. Fodam-se.